Meu trinca teve repasse, tem 3 semanas que não cantava, e hoje começou a cantar baixo, o que faço agora? Essa é a dúvida do nosso amigo e seguidor Wesley Franco, mas antes de eu responder essa pergunta, você que não me segue, já começa a se dar essa força aí pra gente, aproveita, curte, comenta e compartilha o vídeo com um amigo pra ele ficar sabendo disso também, até porque a dica tá aí, aprende quem quer. Então meu camarada, a respeito dele, ele tá cantando baixo, cara, isso também é normal, beleza? Fez um repasse, ele sai cantando um pouco mais baixo aí, é normal. O que eu te aconselho agora, cara, é passear com ele, beleza? Quantas vezes você puder, melhor, e começar a dar aquela puxada, cara. Pelo menos uma vez por semana aí, você levar num localzinho que tem um trinca cantando, beleza? O que eu não te aconselho a fazer é chegar lá e botar de cara. Começa, como eu já ensinei aí no canal, cara, começa de longe, beleza? Bota o pássaro de longe, deixa seu pássaro abrir, seu pássaro tá voltando a cantar agora, beleza? Então não força seu pássaro, tenha um pouquinho mais de paciência, logo logo seu pássaro vai tá aí, ó, aberto, cantando firme, beleza? Tenha um pouco mais de paciência, bota distante, assim que seu pássaro for abrindo o canto, aí sim você vai aos poucos aproximando ele até chegar ao ponto de botar de cara. Se você tiver um pouquinho de paciência, logo logo seu pássaro vai tá aí disputando de cara. Valeu, irmão? Não perca a temporada por falta de paciência. Tamo junto, um forte abraço e, ó, até o próximo, hein?